Música Elas se destacam na paisagem urbana, podem ser vistas nos mais diferentes estilos, entre eles o art deco. Goiânia está repleta desses imóveis que contam um pouco de nossa história. Casas construídas na época da fundação da capital e ainda preservadas com muito zelo. Para estimular a observação e o registro dessa beleza arquitetônica da capital, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo lançou um concurso público nacional de fotografia, com um tema baseado em nosso patrimônio histórico. Os três primeiros colocados vão receber prêmio em dinheiro. R$ 5 mil para o primeiro, R$ 3.500 para o segundo e R$ 1.500 para o terceiro lugar. E em outubro vai ser feita uma exposição com as 80 melhores fotografias. Quem quiser participar do concurso pode escrever até três fotos. E não importa se você é um fotógrafo amador ou profissional. Além disso, é possível usar qualquer tipo de equipamento, desde uma câmera profissional, até mesmo um celular. O material pode ser entregue em formato de mídia digital. Entre os critérios de seleção estão a singularidade, a qualidade da imagem, o foco, o enquadramento e, sobretudo, a valorização do patrimônio histórico fotografado. A nossa intenção é despertar o olhar das pessoas para essa riqueza que é nosso patrimônio. Porque muita gente tem a impressão que o nosso patrimônio é apenas arte de cor, que é uma representação grande que a gente tem. Mas nós temos exemplos muito interessantes, que representam a nossa história, que são registros da nossa memória, da nossa identidade enquanto cidade.